Olá, sejam bem-vindos ao Vida Saudável. Eu sou Renata Junqueira e é um prazer muito grande fazer esse programa para você. A receita e o tema de hoje é pão 100% integral. Mas por que tema? Porque esse assunto é de grande importância para a sua saúde e é claro que eu não ia deixar de abordá-lo aqui no Vida Saudável. Hoje existe uma grande quantidade à nossa disposição de alimentos integrais. Mas será que aquele produto que você está comprando é 100% integral? Ah Renata, eu sempre compro o meu pão, meu biscoito e vem escrito pão integral. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquele pão, aquele biscoito que você está comprando, que na embalagem está dizendo que é integral, muitas vezes ele tem mais farinha branca, farinha refinada, do que farinha integral, sabia? De acordo com a legislação vigente, que é a resolução 263 de 2005 da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não existe uma quantidade mínima para que seu produto seja considerado integral. Ah Renata, como assim? Se o seu pão tiver 100% de farinha de trigo integral, ele é considerado um pão integral, certo? Mas se pela legislação em vigor ele tiver 1% de farinha de trigo integral ou outra farinha integral, ele também é considerado integral. E por isso na embalagem está escrito pão integral. E aí você compra achando que está consumindo um produto quando na realidade está consumindo outro. Você geralmente compra um produto, tipo assim, compra gato por lebre, sabe? Leva gato por lebre. Porque você, sabedor que os produtos integrais são mais saudáveis, porque conservam toda a sua integridade, por conterem mais fibras e por isso são mais saudáveis, você leva um produto quando na verdade esse produto está cheio de farinha refinada. Tudo bem, se você quer comprar um pão cheio de farinha branca, porque ele leva castanha, aquele gostinho de canela, realmente tem uns que são maravilhosos, embora muito caros, são realmente maravilhosos e leva farinha branca. Tudo bem, então esse assunto não é para você, não te traz nenhum tipo de informação benéfica. Mas se a sua intenção é realmente buscar um estilo de vida mais saudável, ter um pão 100% integral, é bom que você comece a olhar os rótulos, sabia? Isso mesmo. Na embalagem, por exemplo, de um pão, para ele ser 100% integral, às vezes está lá, pão 100% integral. Você olha na parte da frente da embalagem do pão. Mas nem sempre ele vai estar dizendo que ele é 100% integral. E aí Renato, o que eu faço? Vai na parte de trás, é simples, vai na parte de trás. Na parte de trás vai estar o rótulo, com todos os ingredientes da massa. A parte que vem primeiro, o ingrediente que vem primeiro, é o ingrediente que tem maior quantidade. O rótulo é listado em ordem decrescente. Sempre os alimentos e os ingredientes que tem maior quantidade naquela massa, vem em primeiro lugar. E às vezes você vê aquele pão escuro, com cara de 100% integral. Você olha o rótulo, está lá escrito. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Nossa, que lindo! Esse nome pomposo, nada mais é que farinha de trigo branca, farinha de trigo refinada. Ou seja, no processo de refino, ele perdeu os nutrientes. Então, aquele pão, aquele produto, aquele alimento, tem caloria. Lógico que toda farinha de trigo é super calórica, independente dela ser branca ou integral. Mas é uma caloria vazia, que a gente chama de caloria vazia. Porque não tem nutriente, não vai te nutrir. Então, gente, papel e caneta na mão. Depois desse banho de informações, papel e caneta na mão. Porque além de informação, o Vida Saudável tem um comprometimento com a sua saúde. Nós vamos te ensinar uma receita de pão 100% integral e melhor. Esse pão também pode virar uma torta. Depois eu explico o porquê. E ele não tem glúten, não tem leite. Olha que maravilha. Então, corre lá. Pega o seu papel e sua caneta, porque vem aí o pão 100%. Pão torta, 100% integral. Três ovos. Meia xícara de chá de azeite. Uma xícara de chá de água. Sal a gosto. Nove colheres de sopa cheias de farinha de arroz integral. Uma colher de sopa de chia. E uma colher de sopa de fermento químico em pó. O modo de preparo é super simples. Você precisa de um liquidificador. Você vai colocar... Eu gosto de colocar os ingredientes líquidos primeiro. Então, vou colocar a água. O meu azeite. Os ovos. Se você tiver ovos caipira, melhor ainda. Eles têm muito mais nutrientes. O meu sal. Aqui, gente, é sal a gosto. Eu coloco, geralmente, para essa quantidade de pão, eu coloco duas colheres de chá rasinhas, tá? E agora, a minha farinha de arroz integral. Farinha de arroz, lembrando que não tem glúten. E se você é xícara ou quer diminuir ou quer exterminar de vez o glúten na sua vida, a hora é essa. É só bater. Por último, nós vamos colocar as sementes de chia. E o fermento químico em pó. Bate um pouquinho. Não é bater muito, não, tá, gente? Bate um pouquinho. Só botar aquela massa homogênea. Nós temos aqui uma forma de bolo inglês, tá untada com azeite e também polvilhada com farinha de arroz integral. Eu venho aqui. E despejo. É, Renata, mas você falou que seria uma torta também. Sim! Pode ser uma torta. Como que pode ser uma torta? Você pode usar uma forma maior, uma forma retangular, uma forma redonda, uma forma oval. Tem até aqui, ó. Pode ser essa aqui, pode ser uma de vidro, não importa. Você faz o mesmo processo. Você um, coloca aqui, ó. Vai ficar uma camada mais fina e você vem e recheia com o que você quiser. Fica bem legal. E agora é só levar ao forno pré-aquecido, temperatura média. E ele vai ficar lá por 25 minutos, aproximadamente, ou até que ele já esteja no ponto bem macio. E eu já parti o meu pedaço de pão aqui. Tá doidinho pra ser provado e eu tô doidinho pra prová-lo. Vamos ver? Quer provar comigo? Crocante, macio. Gente, muito bom. Vou dar uma dica pra vocês. De vez em quando eu coloco mel, uma canelinha. Hum! Que delícia, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo saudável de hoje. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho da audiência de cada um. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto